Nos primeiros meses da pandemia, no ano passado, foi possível analisar um novo cenário que se instalou nas estradas. Com o baixo fluxo de veículos nas rodovias estaduais por causa das restrições impostas, a gravidade dos acidentes começou a aumentar. De acordo com o comandante da 3ª Companhia de Polícia Rodoviária, Capitão Gustavo Dubou, a redução do fluxo fez com que as pessoas aumentassem a velocidade em que trafegavam, já que a maioria das estradas estava vazia. O número de acidentes diminuiu, mas com a alta velocidade, os que aconteciam eram com muito mais gravidade. Essa mesma análise do excesso de velocidade em rodovias mais livres de movimento também é feita pela Polícia Rodoviária Federal, Mas há também outros fatores que contribuíram para que o número de mortes nas estradas desse um salto. Em 2020, o uso de rodovias acabou sendo diminuído pelas restrições impostas pela pandemia. Isso tornou as rodovias talvez um pouco mais livres para a circulação, causando muitos acidentes causados por excesso de velocidade. Mas somados a isso, manobras de ultrapassagem em locais indevidos, manobras indevidas de ultrapassagem, somados também com as más condições de veículos e as condições climáticas, que às vezes não proporcionam o condutor desempenhar uma velocidade tão quanto ele gostaria, e acabam então gerando esses acidentes. De acordo com a PRF, a BR-392 é a rodovia federal que mais registra acidentes aqui em Santa Maria. Já entre as rodovias estaduais, a RSC 287 é a estrada considerada mais violenta. No ano passado, em relação a 2019, o número de mortes aumentou 35%, enquanto neste ano, 21%. Neste gráfico, é possível ver o número total de acidentes no primeiro semestre dos últimos três anos nas rodovias estaduais e federais. Em 2019, foram 304 acidentes, 118 foram com lesões e 14 com morte. Em 2020, foram 226 acidentes, 99 com lesões e 19 com mortes. Já em 2021, foram registrados 270 acidentes, 124 com lesões e 17 com mortes. Já em 2021, foram registrados 70 acidentes, 124 com lesões e 19 com mortes.